Vamos aí com vocês, jogando o Elen Charly, vamos aqui né, vamos nessa pista, dá um grau aí, muito louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.